Fala pessoal, eu sou o Benator, mecânico e customizador e especialista em motocicletas médias e grandes. E esse é o canal Metal Machine Garage. Curta e compartilhe esse conteúdo, dê um like e se torne membro do canal para nos ajudar a continuar produzindo vídeos exclusivos para você. Tamo junto e vamos para o vídeo. Isso aí pessoal, vamos seguindo com a montagem do motor Honda RFV6 de 350 cilindradas da NX350 Saara, do nosso irmão Tiago e do Jefferson. O vídeo em questão vai tratar da montagem do eixo excêntrico, ou seja, do virabrequim e do balanceiro ou contrapeso com diversos segredos, inclusive o old school dos anos 90, da montagem desse motor. Coisa inédita, ainda não mostrada aqui na plataforma. Espero que vocês gostem. Vamos para o vídeo, tamo junto, solta a vinheta, é nóis, falou. Bem pessoal, eu vou iniciando o vídeo mostrando essa imagem do eixo excêntrico, virabrequim e sua engrenagem estacionária, junto com o balanceiro ou o contrapeso, como eu costumo chamar. Claro que esse virabrequim está sem o rolamento e eu estou segurando e como vocês podem observar, eu estou fazendo força para manter os dois juntos, porque aquela mola tende a expulsar o balanceiro, o contrapeso da engrenagem estacionária, se estiver fora do conjunto motor. Entenda que a maioria das pessoas tende a montar tudo pela carcaça do lado direito, a carcaça direita, o lado ali da embreagem. Eu gosto de montar do lado esquerdo, como tradicionalmente a gente faz e fazia antigamente e eu não sei porque, sinceramente, essa técnica foi abandonada. E justamente por abandonarem essa técnica, que muitos problemas vêm surgindo nas NX350 Saara, em especial desses mecânicos novos, os famosos mecânicos, que trabalham com CG e acham que mexem com Saara. É claro que os padrões das motocicletas comuns é montar o lado direito e você vem com a carcaça por cima e fecha ali, correto? Não, na Saara não é assim. Como eu sempre falo em meus vídeos, é claro que essa é a minha forma, a forma da época em que eu aprendi e você não é obrigado a fazê-la. Se quiser fazer, beleza, eu não estou cagando regra para ninguém. Eu somente estou mostrando uma forma de montagem que no começo parece ser mais difícil, certo? Por causa dessa parte, dessa mola, disso tudo aí que a gente vai fazer. Entretanto, o resto da montagem toda é super fácil e o mais importante, é seguro porque a chance de erro beira o zero. É quase zero, cara, é quase nenhuma. Você montou, acabou. Ou seja, não tem chance de você errar. Aí depois você tem que desmontar de novo e às vezes a junta, né? Se monta, desmonta, monta, desmonta do outro jeito, né? Que você vai desmontando. Então, desse jeito é de primeira. Pessoal, às vezes eu vou avançando e voltando com as imagens, mas o objetivo é mostrar para vocês o procedimento para que você saiba o porquê, entenda o porquê. Aí sim, eu vou seguindo com o vídeo na ordem correta. E como vocês podem observar, sendo essa a carcaça esquerda, eu juntei com as minhas duas mãos o virabrequim e o balanceiro, junto com os rolamentos e encostei na carcaça. Muitas pessoas falam, não, você tem que montar a carcaça direita, porque esse processo aí é muito difícil de você encaixar o eixo na posição correta e manter o contrapeso alinhado em relação à engrenagem estacionária do virabrequim e ao mesmo tempo você conseguir encaixar ele no lugar lá. Primeiro eu vou dar uma dica. Você pode marcar como eu marquei na imagem, como eu vou mostrar agora, dois pontos à frente. Esses pontos que eu marquei, eu fiz da seguinte forma. Fora do motor, é claro, eu montei na mão mesmo o virabrequim e o contrapeso no ponto certinho. Aí de lateral, eu fiz essas duas marcações, tanto na engrenagem estacionária quanto no próprio contrapeso, para que quando eu for montar na carcaça, eu consiga ver que é aquele momento, é aquele ponto certinho, porque os pontos dessa peça são embaixo. Ou seja, você não consegue ver se você estiver de lado, como essa imagem está mostrando. Então você coloca no ponto certinho e marca os dentes. Tipo assim, ah, esse aqui é o da frente, esse aqui é o de trás, certinho para você poder colocar lá. Bom, essa é a minha forma de fazer, para ter certeza. Mesmo eu colocando no ponto na mão, né, encostando lá no motor, indo e descendo com ele na carcaça esquerda, ainda assim, eu faço uma marcação para ter certeza que aquilo vai estar exatamente no ponto. Então, isso aqui é o que resolve o problema, que todo mundo, ah, e vai ficar fora do ponto, não vai. Além de você, na mão, você faz força na mão, um contra o outro, para a mola abrir, né, aí você vai encostar os dois e colocar lá no motor. Tem um pouquinho de dificuldade? Tem, certo? Porque é um pouquinho difícil, tem que ser um pouco hábil, mas entenda, esse aqui é um motor de Saara. Se você quer moleza, então você senta na gelatina, amigo. Ou então vai mexer com CG, que é a mesma coisa. Moleza. Esse aqui é motor antigo, é técnico, tá? Sempre eu digo para todo mundo, o caminho fácil em motores antigos é sempre o mais difícil. Porque normalmente vai dar problema, você vai perder dinheiro, você vai perder tempo. E o pior, vai perder credibilidade com o seu cliente. Porque, cara, o motor tem que sair testado e funcionando. Outra coisa também, né, o pessoal tem que sair com o motor andando. Você tem que testar, tem que testar. O mecânico tem que andar na moto, ver se está tudo bem, esquentar o motor na bancada, fora. Ah, Veneto, eu não sei ligar o motor fora da moto. Meu amigo, você é mecânico mesmo? Para mim, mecânico das antigas, mecânico raiz de verdade, sabe mexer com elétrica, sabe mexer com mecânica, sabe mexer com suspensão. E digo mais, até pintura, uma grande parcela, manjava tudo. Por isso que eu sei fazer tudo, que eu aprendi tudo. E tem que ser assim, desculpa, mano, é a minha ideia, tá? Ah, Veneto, eu não sei aí, especialize, irmão. Anda para frente, o mundo caminha para frente, não é para trás, não. Falou? Vamos aprender, bora especializar, bora virar o cara. Está chegando na sua oficina e falando assim, faz pintura? Faço. E elétrica? Faço. E mecânica? Faço. Ele olha para um lado, olha para você, faz aqui? Você é? Aí você dá um show nele, mano. Sacou? É assim que é. Mais uma vez, eu avancei no tempo, mas agora com o objetivo de mostrar para vocês o porquê que eu monto o motor nessa carcaça. Como vocês puderam observar nas aulas passadas, eu montei o câmbio ali, o eixo do pinhão, com muita precisão, com muita propriedade, porque como eu estava no controle, ou seja, eu estava encaixando o eixo ali na carcaça e não a carcaça de cima para baixo, como são nos motores, são feitos nos motores comuns de Titã, etc. Então eu tive controle total daquela montagem. Você viu que eu passei uma fitinha crepe, passei uma graxinha ainda? Então eu tinha e tenho certeza de que a molinha do meio lá do retentor não soltou, entendeu? Não saiu para não causar vazamentos, não ter problema nenhum. Essa é uma questão, ou seja, o câmbio montado com total controle perfeitinho. A montagem dos garfos, você viu que foi super sossegada desse lado, é super tranquila de se montar. Quando você monta do outro lado, as pessoas têm dificuldade, confundem, entendeu? Cara, nossa, é muito difícil. Você pode ver que até o próprio manual de serviço mostra a montagem na carcaça esquerda, assim como eu. Por quê? Porque o processo, meus amigos, de concessionária é assim que era montado, beleza? Inclusive a ferramenta que eu desenvolvi para isso, que eu vou mostrar agora, era uma ferramenta utilizada dentro da concessionária. Então bora lá para o outro ponto, o eixo do câmbio. Observa aí que o eixo do câmbio tem uma mola no meio, como estou mostrando na imagem, e essa mola tem esse pino que vai na carcaça esquerda. Que você tem que centrar entre esses dois ferrinhos. Para uma melhor compreensão, resolvi clipar a imagem para mostrar para vocês. E o eixo do câmbio, ele tem essa mola que é presa nele. Então quando você encaixa o eixo na carcaça, essa mola tem que coincidir, tem que ficar no meio certinho desse pino da carcaça esquerda. E seguindo esse padrão, a motocicleta vai funcionar normalmente. Quando a pessoa monta na carcaça direita tudo, o eixo do peão fica na carcaça direita. Você está montando lá direito. Na hora de você descer a tampa com tudo, esse eixo sai de alinhamento. Por isso que muitas pessoas falam, minha Sarah não está engatando direito, está saindo de time. Nossa, às vezes não engata a segunda, não engata a terceira, está com problema, está quebrando. E estou reforçando, quando a pessoa vai montar a carcaça esquerda em cima da direita, existe uma chance muito grande desse pino ficar fora da mola. Ou seja, ele não ficar no meio, entre essas duas hastes da mola. E isso, é claro, causa diversos problemas. Desde o câmbio duro a não engatar nada. Enfim, tem um monte de coisa que acontece aí. Dito isso, nós vamos então pegar a carcaça esquerda, essa aí, pôr no lugar um pouquinho mais alto, como eu mostrei na aula passada, quem não assistiu assista, coloquei dois toquinhos em pé, um virabrequim no meio, ou aquela ferramenta de colocar o motor na posição, aquelas de metal. Só que eu não gosto daquela aranha, porque arranha quando o motor está pintado. Por isso que eu sou roots, eu uso tudo de madeirinha, que não arranha, não estraga. Isso é, estraga essa ideia é porrada, né? Mas tudo bem. Então você pode também pedir auxílio de outra pessoa para firmar ali o motor enquanto você vem com as suas duas mãos segurando nessas duas peças e encaixa ela nessa posição, como eu estou mostrando aí. Só parando para explicar de uma maneira mais fácil aqui, pessoal. Mas mais na frente vocês vão ver o que eu estou falando, tá? Calma aí, está parecendo complicado agora, mas agora você vai entender. Então, segurando o virabrequim e o contrapeso juntos, no ponto certinho, você vai encaixar até onde dá, assim, na mão, na carcaça esquerda, né? Essa que a gente está montando aqui agora. Aí vem outro problema, que as pessoas falam, Vineto, esse lado do motor, o rolamento, ele é duro no alojamento, né? Justamente por ser o lado do volante do motor, ele tem que ser justinho mesmo, mas muito, ele entra com pressão, justamente para evitar que o alojamento quebre ou que gere uma vibração muito grande. Óbvio, o magneto é muito pesado, girando em alta rotação. Então, realmente tem que ser assim. A construção desses motores, normalmente, é assim. Observe, por exemplo, o motor de uma moto mais recente, a Phaser, que é exatamente dessa forma. O lado esquerdo, ele é mais justo de entrar, é bem pesado. Aí você pergunta assim, Vineto, então é por isso que o rolamento da carcaça direita é mais livre? É sim, é porque você tem que vir com a carcaça direita, montar na carcaça esquerda, e não a carcaça esquerda, e montar na carcaça direita. Porque além de tudo, além de tudo, se você fizer essa montagem errada, ou seja, a partir da carcaça direita, quando você for fechar esse motor, você ainda tem que se preocupar com o vira-brequim e com o contrapeso. Porque aí a mola vai estar expulsando ele para fora. Você vai ter que meter uma ferramenta, fechando a carcaça, você já tem que ter quatro braços, né? Fechar a carcaça e ainda vir com uma chave de fenda longa e empurrar o contrapeso na posição certa para poder fechar a carcaça. Às vezes o cara bate, o rolamento muda a posição, aí fica meio de lado, aí estraga alojamento. Entende o porquê que, se você for montar pelo jeito certo, que é o lado esquerdo, certo? Na carcaça esquerda, você só tem um problema. Um problema de pôr no ponto e encostar o vira-brequim lá. Em contrapartida, se você montar na carcaça direita, você tem o problema do eixo do pinhão, tem o problema do trabulador, tem o problema do câmbio e tem o problema, por final, além disso tudo, ainda tem que olhar se o contrapeso ainda está alinhado. Tem que puxar com a ferramenta para a mola abrir para ele poder encostar um dente no outro e aí poder fechar a carcaça. Além de tudo, ainda tem isso ainda. Ainda vem de rebote, mas problemas, né? Porque aí você tem que ter quatro braços para fazer isso, tem que observar se está tudo bem e vai rezar para quando você apertar os parafusos, se ele vai engatar tudo certinho quando você estiver com a estrelinha ali montada. E eu esqueci de citar ainda, se você montar tudo no lado direito e vir com a carcaça do lado esquerdo e montar em cima, você ainda tem o problema do rolamento ser justo. Aí você vai fazer o quê? Vai dar bicuda, vai dar porrada na carcaça para poder entrar, às vezes entra torto, ou seja, você tem que fazer isso tudo de segurar o contrapeso alinhado ali e ainda dar bicuda, dar porrada de cima para baixo para a carcaça fechar. Cara, o procedimento é absolutamente difícil. Nossa, sem nem explicação. E tem gente com um canalzinho aí mostrando, nossa, e tirando a mó onda como se esse fosse o processo certo. Gente, esse não é o procedimento certo. Beleza, ok. Cada um faz de um jeito. Mas, cara, olha a mão de obra do cara que ele teve e era somente ele colocar na posição certa. Tem um trabalhinho no começo ali, só de botar o vira. Junto com o balanceiro ali, o contrapeso ali, ó, alinhadinho no vira, o resto vem igual manteiga. Nossa, e os caras não percebem isso, sacou? Dito isso, você vai colocar o motor em pé desse jeito aí. Você pode observar que o rolamento só está encostado, olha lá. O rolamento do virabrequinho do lado esquerdo. Você pode falar, Minuto, as engrenagens do câmbio vão cair? Não, não vão, porque ele está montado ali. Está com os garfos, está tudo montadinho certinho. Se você estiver com medo, você passa uma liguinha daquelas de dinheiro, né, de cédula, assim, e está tudo beleza. Como essas que eu mostrei nos vídeos passados, tá bom? Colocada em pé, a gente vai agora partir para a ferramenta que vai encostar nessa carcaça aí, ó, próxima do rolamento e vai puxar. É um saca ao contrário. É um aplicador de virabrequinho, ou instalador de eixo excêntrico, para instalar o virabrequinho. Eu digo que eu desenvolvi essa ferramenta porque eu fiz de um tamanho e de uma forma com que ela fosse universal, porque tem muitas motocicletas antigas que são, assim, outras motos que a gente faz essa mesma, trabalha com esse mesmo processo, beleza? Então, eu vou mostrar agora as imagens dela. Essa ferramenta é bastante simples, como vocês podem observar, ela basicamente é um anel embaixo com um furo grande, um tubo bem grosso, bem reforçado, e lá em cima é um disquinho com um furo para a gente poder colocar o parafuso. No caso, esse parafuso aí que eu estou usando é o mesmo, né, assim, de passo, de rosca e diâmetro do virabrequinho dessa área, mas para cada motocicleta você vai comprando um parafuso de aço, entendeu? Vocês podem ver aí outras imagens, né, tudo mais. E agora o processo e o uso da ferramenta. Como vocês podem observar, o virabrequinho já está encostado na posição, junto com o seu rolamento. Eu peguei a ferramenta que eu fiz, encostei na carcaça do lado de fora, aí do lado esquerdo, e com o parafuso eu fui rosqueando até ele encostar na ferramenta. Tem que observar se o comprimento do parafuso dá certinho, se o comprimento da ferramenta é adequada. Caso o pessoal queira, pode deixar nos comentários aí, que eu falo todas as medidas nos comentários para quem perguntar, beleza? E aí você segura com a sua mão direita o virabrequinho, para mantê-lo retinho, para nada dar errado. E com o auxílio de uma chave, no caso desse parafuso, eu usei uma 17, mas lembrando que varia de parafuso para parafuso. O único segredo é ser 8.8 aço, parafuso bom de primeira linha, que isso aí agora é uma ferramenta, o parafuso e essa base é uma ferramenta. Então, à medida que você aperta com a ferramenta, você vai no sentido horário, a ferramenta vai puxando o parafuso, vai rosqueando e puxando o virabrequinho até encostar, até chegar na posição dele. Quando ele encostar, você vai perceber que ficou bastante duro, então é hora de parar. Então você tem que ter uma certa sensibilidade, ou se você quiser ir desmontando, olha, vai lá e monta de novo, tudo bem. Aí que está também a importância de tudo estar bem lubrificado com graxa. Isso mesmo, graxa. Como eu disse na aula passada, eu não vou repetir de novo o porquê e como que a gente faz. Vamos lá. E nesse momento, você já pode virar o motor na posição de montagem. Com o auxílio de um tinder, de um solventezinho, você passa ali na base onde vai a junta, já coloca a junta. Não se esqueça das guias, a guia de baixo e a de cima, tá bom? E aí a gente já está pronto para vir com a carcaça e fixá-la no motor para poder apertar e tudo mais. E como você montou a carcaça do lado certo, você pode observar nessa parte que o rolamento desce tranquilo, claro, está lubrificado e ali é mais livre mesmo para o motor sair perfeito. A gente não tem que ficar fazendo uma artimanha para poder fazer as peças alinharem, porque já está alinhado, porque essa é a forma correta. E antes de fazer a montagem, você tem que se atentar por dois detalhes. O primeiro detalhe é limpar a contínua na superfície onde a junta fica, do outro lado agora. E o rolamento tem que ser, o rolamento direito fica fixo na carcaça direita. O rolamento esquerdo fica no virabrequim, né? Mas aí você põe o virabrequim igual a gente mostrou. E vamos que vamos. E observem a facilidade da união das duas carcaças. Super fácil, um toquinho só para poder alinhar mesmo. Você vê de leve, eu não faço nem força. E é isso aí. E só lembrando que se você fosse fazer da outra forma, ou seja, a forma errada, nesse momento você estaria com uma mão segurando com a chave de fenda ou algo parecido o balanceiro, puxando ele para poder alinhar. Ia ter que estar rezando para a religião que for que você tenha para que o eixo do câmbio esteja reto. Você ia estar morrendo de medo porque você colocou ali, você não sabe se a molinha do retentor do pinhão não saiu. E todas as demais formalidades, os problemas ali de desalinhar, de não querer entrar o câmbio. Enfim, todos esses problemas. E depois encavalar a marcha, não engatar. E por último estaria dando uma retada na carcaça para poder montar, para que o rolamento entre. Arriscado dele entrar de lado, entrar torto. E enfim, estragar o alojamento, dar folga e vibração que a gente vê em muita Saara por aí. Muito motor condenado, culpa dos mecânicos, certo? E ainda tem uns caras que aquecem para poder montar, porque aí a gente tem a dilatação dos materiais e entra mais fácil. Só que aí você esqueceu que está montando o motor, você não está desmontando, está com problema da junta, meter uma carcaça quente ali em cima. Perigo de trincar, de quebrar. Uma coisa é sair, outra coisa é você empurrar ali para dentro. Então assim, é isso aí, está vendo? Isso que é a diferença da pessoa que tem atenção, a pessoa que quer cuidar, entendeu? Que gosta. Por quê? Porque eu faço isso, mano. Ah, porque é muito difícil o seu processo, Veneto. Eu quero que você faça fácil. Então, irmão, larga essa moto. Não destrua as motos. O pessoal acha que destruir é só poupéça ruim? Ou andar mal? Não, senhor. O mecânico estraga também. Estão vendo aí o exemplo? E depois de fixada a tampa, você vai colocar esses dois parafusos que eu estou mostrando aí em duas imagens, de um lado e do outro. Já apertá-los. Você pode observar que eles são em dois extremos, justamente para fixar já a carcaça. Então você pode virar para o lado esquerdo, colocar o resto dos parafusos todos com torque adequado. E vamos que vamos. O meio está devidamente montado. O meio da parte inferior. Falta o lado esquerdo e o lado direito ainda, beleza? Calma aí que a gente vai chegar no resto dos itens. Na humildade sempre, é claro. Mas a título de estudo, depois vocês observem na plataforma outros vídeos e vejam os processos. Pode fazer comparativo, pode vir aqui e falar. Eu não estou tirando onda eu sendo o melhor ou o meu processo sendo o certo. Mas se você olhar pelo lado do cliente e do ponto de vista do profissionalismo, certo? Ou seja, dois pontos conectados. Você vai ver que o nosso processo é o mais adequado, é o melhor, é o mais seguro. É o mais trabalhoso? É. Mas você deve sempre se lembrar que em mecânica, quando se trata de motocicleta, se você partir para o caminho mais fácil, sempre você vai ter um fim mais difícil. E assim acontece ao contrário. Se você iniciar pela forma mais difícil, mais técnica, mais profissional, a finalização vai ser fácil, a cabeça no travesseiro vai ficar leve, o serviço vai ficar perfeito, o cliente feliz e vida que segue. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aos membros do canal que estão ajudando ao Metal Machine Garage em nossa caminhada. Torne-se membro, a partir de R$ 2,99 ao mês você ajuda o Metal Machine Garage a adquirir melhores equipamentos de gravação e iluminação e financiar nossos projetos mirabolantes. Temos planos como criar acesso ao grupo secreto do Metal Machine Garage no WhatsApp. Peça escuta e compartilhe esse conteúdo. Se inscreva se você não for inscrito, clique no sininho para receber as notificações. Gente, muitas pessoas assistem aos vídeos e não são inscritas. Escreve aí, irmão, ajuda a nós a dar essa moralzinha, não custa nada. Gente, muito obrigado pela audiência, tamo junto, é nóis, falou.